Rádio Creia Minas, Ambiente. Para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, podem concorrer ao troféu trabalhos executados por profissionais, personalidades, entidades e instituições públicas e privadas, pessoas físicas e jurídicas ou propriedades rurais, em prol da preservação, recuperação, defesa ou conservação do meio ambiente. As inscrições são gratuitas e são efetivadas com o preenchimento completo de formulário online, disponível no site trofeuceriema.org.br. Os concorrentes devem anexar ao formulário de inscrição os arquivos digitais, contendo a apresentação do projeto, fotos, vídeos, slides ou outros tipos de mídia para complementação das informações prestadas. Cada participante pode inscrever mais de um trabalho, mas o mesmo trabalho não pode ser inscrito em mais de uma modalidade. Todas as candidaturas válidas serão avaliadas por uma comissão julgadora, composta por 15 membros de notório saber no tema socioambiental, e os três finalistas de cada modalidade serão apresentados na premiação, que será realizada de forma virtual, com transmissão ao vivo a partir de Goiânia, em novembro, quando serão revelados os grandes vencedores. Ao vencedor será destinado o troféu Seriema. Os autores e coautores dos trabalhos premiados receberão certificados. O troféu Seriema tem apoio institucional do Confea e da Mútua.